Poesinha Maravilhosa Minha cachaça Eu fico doido demais Quando outro rapaz olha pra você Balança meu coração Aí então eu quero morrer Balança meu coração Aí então eu quero morrer Coisinha Maravilhosa Tem goza e cheirosa Deu de querer E peço não desapareça Na minha cabeça Só da você Coisinha Maravilhosa Menina linda Cheia de graça Você tornou-se meu piso Merenguiça Minha cachaça Eu fico doido demais Quando outro rapaz olha pra você Balança meu coração Aí então eu quero morrer Balança meu coração Aí então eu quero morrer Coisinha Maravilhosa Coisinha Maravilhosa Tem goza e cheirosa Eu tenho que morrer E peço não desapareça Na minha cabeça Só da você Coisinha Maravilhosa Tem goza e cheirosa Eu tenho que morrer E peço não desapareça Na minha cabeça Coisinha Maravilhosa Só da você Coisinha Maravilhosa Coisinha Maravilhosa Coisinha Maravilhosa